ao doutor Paulo Fernando, que a Record nos devolveu ele. Ainda bem, Celso. Se eu aparecer para a Record, eu vou ficar com a Record primeiro, mas vou falar para eles me liberarem rápido. Boa noite aí, Paulo Fernando. Boa noite, caríssimos amigos, patriotas do Brasil. Só estou entrando agora, porque eu estava concedendo uma entrevista na Record News, falando da questão da legalidade da jogatina no Brasil. Como sabem, há dois projetos de lei, um tramitando no Senado Federal, de autoria do senador Ciro Nogueira, com a relatoria do senador Blayro Maggi, que agora é ministro, razão pela qual foi designado o novo relator, Fernando Bezerra, de Pernambuco, e o presidente do Senado tentou colocar em votação, na data de hoje, um projeto que legaliza a jogatina no Brasil. Mas um grupo de senadores protestaram veementemente, senador Magno Malta, senador Caiado, Aloysio Nunes, entre outros, e ficou para a semana que vem. E, paralelo a isso, hoje também reuniu-se a Comissão Especial do Marco Regulatório do Jogo no Brasil, que tem como relator o deputado Guilherme Mussi, do PP de São Paulo. Tentaram a todo custo também votar, mas graças ao empenho do deputado Luiz Carlos Raul, do Paraná, e o Trípoli de São Paulo, a matéria não foi votada. Portanto, pode na sala, ou seja, querem desviar a atenção para outros problemas maiores, políticos, econômicos e morais, e achar que com a legalização da jogatina, do cassino, do bingo, videopoker, tudo que é espécie de jogo, todos os problemas do Brasil estarão resolvidos. Nós sabemos que o jogo nunca vem sozinho, o jogo sempre vem mal acompanhado, do narcotráfico, crime organizado, lavar dinheiro, corrupção, prostituição, exploração de mulheres, e, na verdade, nós sabemos que em ano de eleição, com agora a proibição das doações via empresarial, das empreiteiras, é a maneira pela qual os políticos arrumaram para financiar suas campanhas eleitorais, ou seja, o caixa 2 e o caixa 3 de campanha. O lobby é muito intenso, podemos observar isso lá, empresários espanhóis, portugueses, da rede hoteleira, a máfia chinesa também, das máquinas de videopoker, e lá nós estamos lutando bravamente para impedir isso ao Brasil. E curioso que toda essa crise que hoje vivemos começou lá atrás com o Valdoviro Diniz, que foi presidente da Lotergi no governo do PT, da Benedita da Silva, ele que foi assessor do Zé de Seu na Casa Civil, foi assessor do governador Cristal Buarque, aqui do PT, e com a Operação Monte Carlo, que desencadeou na CPI Cachoeira, que foi condenado à época, e agora está com um novo mandado de prisão contra o bicheiro jogador Carlinhos Cachoeira. Então, causa muita espécie, e mesmo com a prisão do Carlinhos Cachoeira, e nós sabemos de todo o seu envolvimento no meio político, a jogatina, queiram agora os deputados e senadores aprovar o jogo no Brasil, alegando que isso vai trazer recursos. O que não é verdade, o jogo não aumenta o produto interno bruto, apenas o jogo sai do seio da família e vai passar para os grandes empresários. Porque só quem ganha com o jogo são os empresários. Ou seja, é sorte para poucos e azar para muitos. É, você só citou gente boa aí, né? Máfia chinesa, o tráfico também, festeja esse tipo de coisa.